Eu vou tirar do lava e buscar a água. Nossa, que dia lindo! Que hora agora? Quatro da manhã? Não, nove, cinco. Doze horas, depois... Ai, que dia. Quero assim agora? Vem, não. Vou... Direto do portal. Já voltou. E olha galera, voltei aqui no neder. E olha o... Olha o chão. É lava. Vou tirar do lava e buscar a água. Vou tirar do lava. Vai, deixa eu tirar do lava. Vou tirar do lava. Vou tirar do lava. Vou tirar do lava. Fica burro. É cara de pau. Eu vou empurrar ele e... Filhonow. E que... Eu vou colocar lava... Achei! Vamos lá. 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 Vamos lá.